Música Um, dois, olha o último, três. O Portal AgroLink fala agora sobre pneus. E aqui direto da AgroBrasilha, edição 2014, aqui no Distrito Federal, está comigo o Rogério Mota Corrê, que é vendedor da Coringa Pneus, revendedora que oferece tanto os pneus da Goodyear quanto da Titã. Rogério, queria que tu explicasse pra gente, então, o stand montado aqui da Goodyear, quais são os produtos que estão sendo ofertados aqui na AgroBrasilha. Boa tarde. Boa tarde. Olha, aqui a gente está ofertando aqui os pneus na linha de carga, linha de passeio e área agrícola. Nos quais a gente, hoje, tivemos vários orçamentos de todas as linhas de área de carga convencional, radial, na linha agrícola, para equipamentos de coletadeiras, tratores e diversos implementos agrícolas. É uma feira muito bacana, essa feira que tem aqui, no qual eu já pude participar também da feira em Ribeirão Preto na AgriShow. É uma feira que tem uma demonstração muito grande e pra gente aqui é muito interessante estar demonstrando os produtos, porque quem não mostra a cara não é lembrado. Então, essa demonstração está tendo um retorno muito bom pra gente, porque muitas pessoas, às vezes, não conhecem a região que a gente atende. Então, a gente vai demonstrando os produtos, falando sobre a aplicação, às vezes, de cada pneu, um determinado tipo de uso do serviço, o que o cliente pode fazer pra ter uma melhor vida útil do pneu, tanto agrícola, como na linha de passeio, como na área de carga, os pneus convencionais, pneus radiais também, oferecido tanto pela Godia quanto pela Titan. Por isso eu lhe pergunto, qual é o grande diferencial dos produtos apresentados aqui no estande da Godia? A qualidade. A qualidade que a Coringa, perdão, que a Coringa somos a gente, revendedores da marca Godia e da Titan, é o diferencial é a qualidade, a performance dos pneus. Na área agrícola mesmo, hoje a gente tem os melhores pneus que você pode ter em máquina, que dá um bom desempenho, o que o produtor precisa, porque às vezes você tem uma grande dificuldade de ter um pneu agrícola em uma máquina que vai lhe atender da melhor forma possível. Tanto na área de pneus de carga, o que as pessoas procuram muito é reduzir o custo por KM rodado, que é um dos grandes vilões hoje, é esse custo por KM rodado, que é pneu, principalmente na área de carga, e depois vem o combustível. Então o pneu é onde as empresas, os grandes frutistas, costumam e procuram reduzir bastante esse custo aí. E a gente tem uma marca que pode oferecer qualidade, pode oferecer custo-benefício para o cliente. Rogério, para concluirmos, qual é a média de preço do mais baixo até o mais alto oferecido aqui na Agrobrasília? É isso que você fala na área agrícola e carga? Como um todo. Como um todo. Olha, a gente tem pneus de passeio, a gente varia entre 200 reais a pneus que chegam a... Hoje aqui a gente tem pneus que chegam a mais ou menos 4, 5 mil reais, nos pneus que estão sendo demonstrados aqui hoje. Mas a gente tem pneu que, algumas medidas que a gente não tem aqui, que custa 16, 30, até 60 mil reais. Tá certo. Bom, Rogério, eu agradeço a entrevista. Desejo a vocês então uma ótima feira e bons negócios para vocês. Obrigado, eu agradeço a vocês e espero que a gente pode ter passado um pouquinho aí da... Que a gente tem demonstrado aqui na nossa feira. Que eu espero que seja uma grande demonstração, não só na área de pneus, mas como um todo. Para todas as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.